Eu trouxe um velho amigo. Aposto que não esperavam me ver novamente. Vamos! Atrás de você. Hora da ação. Vamos lá. Vai se arrepender de ter voltado quando eu acabar com você. Mandar que está lá. Obrigada, Cassie. Eu vou mostrar a eles. Peguei você. É a sua vez, Cassie. Vamos acabar com isso. Módulo ativado. Muito bem, pessoal. É a vez de vocês. Quadro detonador agora. Prontos. Alvo. Disparar. Disparar. Vamos lá. Vamos lá.